Vem aí um monte de artista manifestando, ai, ele não, ele não. Que ele não, o que? Como ele não? Ele não porque ele é homofóbico. Homofóbico por quê? Porque o cara não quer que leva cartilha homossexual pra dar pra criança de 5, 6 anos de idade? Isso não é homofobia não, hein? Isso é questão de bom senso. Ai, o cara é racista, racista já viu algum. Porra, o cara não é racista, tá mais do que confirmado, o cara não é racista. Ah, o cara quer que a mulher ganhe menos. Mentira, mentira, mentira. Isso tudo é mentira. Agora, eu fico o povo de ver artistas de música sertaneja, artistas aí da nova geração da música sertaneja, entrando nesse tipo de coisa. Qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é que você tenha condição de ir no meu show, que você ganhe dinheiro, que você tenha mais facilidade. Você acha mesmo? Eu tô com a minha vida feita, né? Eu tô com a minha vida feita, por que eu tô me envolvendo nisso? Por que eu tô falando disso? Você acha que eu tô preocupado mesmo? Eu tenho uma filha de 12 anos, ela é mulher. Eu tenho minha mãe, minha irmã, eu tenho sobrinhos, eu tenho primas. Quando eu me envolvo nisso, é pra que vocês tenham uma vida melhor, pra todo mundo ter uma vida melhor, pra todo mundo poder ir no meu show, poder gastar dinheiro, poder comprar um carro melhor, uma casa melhor. Agora, artistas de música sertaneja, preocupado com homofobia. Que homofobia? Na situação que tá o país, na situação que tá o país, na crise financeira que nós estamos, o povo tá preocupado com homofobia? Eu tô com homofobia. Eu tô com homofobia. Eu tô com homofobia. Eu tô com homofobia.